Durante muito tempo, nós mulheres lutamos para conquistar espaço em lugares predominantemente masculinos. No mundo do empreendedorismo não é diferente. E no vídeo especial de hoje, a gente vai contar 6 histórias inspiradoras de mulheres que alcançaram sucesso no mundo dos negócios e provaram que empreender é coisa de mulher sim. E aí galera, eu sou a Thay. Eu sou a Camila. Se você se interessa por empreendedorismo feminino, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Também siga a gente em todas as redes sociais. Você conhece mulheres empreendedoras? Essa área mesmo que ainda dominada por homens já está abrindo cada vez mais espaço para o gênero feminino. Atualmente, existem cerca de 9,3 milhões de empreendedoras mulheres no Brasil. E o número só tende a aumentar. Então hoje a gente vai mostrar para vocês 6 histórias inspiradoras de mulheres que alcançaram sucesso. Vamos lá? A primeira mulher inspiradora que a gente vai falar aqui hoje é a Natália Arcuri. Ela é criadora do canal Me Poupe! sobre educação financeira. A Natália nasceu em Mojidas Cruzes e seu interesse por economia surgiu aos 7 anos. Quando ela descobriu o que era uma poupança, decidiu juntar dinheiro para comprar o seu primeiro carro quando fizesse 18. Aos 13 anos, ela decidiu trabalhar como modelo de comerciais para conseguir guardar o seu dinheiro. E aos 23, se formou em jornalismo e trabalhou como repórter. Nessa mesma época, ela comprou seu primeiro apartamento na planta e, ao mesmo tempo, fazia viagens internacionais à vista. Ela conseguia fazer tudo isso estudando livros e sites sobre investimento. Percebendo que a linguagem era muito difícil dos principais materiais sobre economia, em 2013, a Natália criou um blog e em 2015 abandonou a sua carreira como repórter, que ela já estava no seu auge e decidiu arriscar criando o canal Me Poupe! E o intuito era principalmente ensinar os brasileiros sobre educação financeira de maneira muito didática e acessível. Em 2017, uma pesquisa classificou a Natália como a youtuber mais influente do Brasil e ela lançou o livro Me Poupe! 10 Passos para Nunca Mais Faltar Dinheiro no Seu Bolso, que se tornou um best-seller. Em três meses, o livro vendeu mais de 25 mil cópias. Hoje, o canal da Me Poupe! é o maior do nicho do YouTube. Aos 32 anos, ela conseguiu juntar o seu primeiro milhão. Tá bom? Agora a gente vai contar a história das irmãs Alcântara, as criadoras da marca Tudo Orno. A Bárbara, a Débora e a Júlia, elas são três empreendedoras curitibanas que começaram as suas carreiras em 2010 com um blog sobre moda, Tudo Orno. Quando elas ainda estavam na faculdade, elas abriram a sua própria agência de publicidade, só que ela era desmerecida pelos seus colegas. Mas com os conhecimentos adquiridos nessa agência e mais estudos sobre monetização de blogs, networking, técnicas de gestão e negociação, o blog teve um grande crescimento de acessos, e as irmãs viram aí a oportunidade de investir num domínio próprio. O aniversário de um ano da Tudo Orno recebeu o patrocínio de marcas muito grandes no mercado, como a de joalheria Vivara e uma empresa americana de maquiagens, a NYX. Então, vendo o sucesso do blog, elas decidiram, então, apostar em um novo tipo de negócio. As irmãs Bárbara e Júlia lançaram as suas próprias marcas de acessórios e maquiagens. Em 2017, elas lançaram a primeira turma do Efeito Orna, um curso focado em branding e em posicionamento digital. E relacionado a essa proposta do curso, elas também criaram o Orna Café, um café que foi criado para reunir pessoas interessadas em marcar reuniões, fazerem trabalho home office e também se reunirem para discutir sobre o próprio curso delas. E no dia da abertura, o lugar contou com cerca de 500 pessoas só na fila de espera. Em 2018, só a marca Tudo Orna de acessórios teve um paturamento de 2,5 milhões de reais. Você já ouviu falar da Lula Cosmetics? Com certeza, ela está em todo lugar. Todo mundo já ouviu falar, né? Então, ela é a terceira mulher empreendedora que a gente vai falar, a Dione Vasconcelos, que é a dona da marca Lula Cosmetics. Ela nasceu no Rio Grande do Sul e hoje ela mora no Rio. Tudo começou com um quiosque de sabonetes artesanais feitos de glicerina, mas segundo elas, não eram tão bons. Então, em 2008, ela decidiu investir em uma empresa farmacêutica falida. E após pagar as dívidas, ela criou sua própria marca. Em 2011, a Dione lançou a primeira empresa brasileira de cosméticos vegano, a Lula. A Lula possui um forte apelo ecológico, apoia a diversidade e os campeões em venda são os produtos para cabelo cacheado com nomes divertidos, como Morto Súbito e Drama Queen. Um dos seus grandes diferenciais é a relação que a marca possui com seus clientes, utilizando os canais de comunicação de forma muito descontraída e amigável. Hoje, a marca possui lojas em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E seus produtos são vendidos em mais de 10 mil pontos pelo Brasil, além de um distribuidor em Portugal, que transporta para o resto da Europa, Egito e Emirados Árabes. Se já ouviu falar da Magalu, a gente vai falar agora da... Se já ouviu falar da Magalu, agora a gente vai contar a história da Luísa, a empreendedora por trás do Magazine Luísa. Ela está entre as três mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a Forbes. E começou a trabalhar no Magazine Luísa aos 9 anos, quando a loja não tinha nem esse nome e era só um pequeno comércio de presentes, em Franca, no interior de São Paulo. Ela foi assumir a presidência da loja em 1990, quando tinha só 33 anos. A Luísa fez com que o negócio se expandisse nacionalmente, com mais de 700 lojas em 16 estados. E ela foi a precursora no modelo de e-commerce no Brasil. E também criou a famosa promoção só amanhã, quando em um único dia da semana os clientes podem comprar produtos da loja para um preço muito abaixo do mercado. E além desses diferenciais, a Luísa conseguiu alavancar a empresa pelo modo de gestão que ela escolheu, que priorizava o bem-estar dos funcionários e dava voz a ele, escutando as suas sugestões. E segundo o Instituto Great Place to Work, o Magazine Luísa está entre as cinco melhores empresas para trabalhar na área de varejo. Além de tudo isso, a Luísa ainda lidera o Grupo Mulheres do Brasil, que é composto por 50 mulheres do ramo da economia, que promovem comitês sobre empreendedorismo, educação e ações sociais, com o intuito de apoiar o empoderamento feminino no âmbito empresarial. A penúltima empreendedora que a gente vai falar é a dona de um projeto muito especial. Agora a gente vai falar da Monique Evelyn. Ela nasceu em Salvador no ano de 1994 e ela sempre conseguiu bolsas para estudar em colégios particulares. Por ser uma das únicas alunas negras da escola, desde cedo ela sofria preconceito de colegas e também sentia falta de professores negros em sua escola. Então, aos 16 anos, ela criou a Rede Desabafo Social, que no início funcionava como uma forma de grêmio estudantil para dar visibilidade aos jovens negros. Após se formar no ensino médio, a Monique levou a iniciativa para as periferias de Salvador. Hoje, a Desabafo Social desenvolve projetos de educação, comunicação e empreendedorismo e já atendeu mais de 12 mil jovens em 22 estados do Brasil. Ela é uma das idealizadoras da rede social Ubuntu, uma plataforma de aprendizagem colaborativa, e também é criadora do Kumasi, um marketplace para apoiar o empreendedorismo negro. Em 2017, ela foi reconhecida pela revista Forbes como um dos 30 jovens com menos de 30 anos mais promissores do país. Você conhece a marca Beleza Natural, né? Eu conheço, ela é muito famosa no Rio. Então, a nossa última história é sobre a Zika Cis. Ela nasceu em uma comunidade muito humilde no Rio de Janeiro, e desde criança ela trabalhava como babá e faxineira, e os seus patrões sempre obrigavam ela a alisar o seu cabelo, que era black power. E aos 21 anos, ela fez um curso de cabeleireiro, e ela não estava satisfeita com os produtos para cabelo cachado que tinham no mercado. Então, ela decidiu criar o seu próprio produto de relaxamento capilar. E daí, ela começou a observar o interesse de outras mulheres e quis investir no negócio. Em 1993, a Zika fundou o Instituto Beleza Natural, que é especializado em cabelos crestos e ondulados. Os serviços do instituto são focados em pessoas de classe C, D e E. Hoje, já existem muitas unidades espalhadas pelo país, além de quiosques de vendas dos produtos, e uma unidade internacional em Nova York. A marca possui cerca de 144 mil clientes por mês e 1.700 funcionários. E essas foram as seis histórias de mulheres incríveis que superaram o preconceito e hoje são grandes empreendedoras. Você se identificou com uma delas? Comenta aqui embaixo. E deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Para mais conteúdos inspiradores, siga a gente nas redes sociais. Faça como essas mulheres, arrisque-se e torne o mundo do empreendedorismo um lugar cada vez mais feminino. E não se esqueça, toda empreendedora é uma heroína.